Eu hoje estou me sentindo muito emocionada por oficialmente fazer parte como cidadã caíruense, mas ratificando o amor que eu tenho por essa terra. São 37 anos como filha do Galeão e hoje me sinto muito feliz com esse título de cidadã caíruense. Eu quero agradecer ao vereador Essinho por ter tido a sensibilidade de indicar o meu nome e gostaria também de agradecer a todos da Câmara e todos que estiveram presentes neste dia. Um abraço que estou muito emocionada.